Meu nome é Paulo Carvalho, sou atleta do boxe, terceiro sargento, RM2. Quer dizer que estou muito motivado por estar aqui participando desse evento muito grande, muito importante. E pra mim vai ser muito maravilhoso. Vai ser mais um campeonato importante pra minha carreira. E vou fazer o máximo, vou dar meu máximo, me dedicar bastante, pra que eu possa conseguir uma medalha de ouro pro Brasil e pro Camarim do Brasil.